Estamos indo para a Argentina, na escatarata, passeio completo. E agora a apresentação do amigo. Su nome é... Su nome é a apresentação. Vale, speak. Não quer. Senhor, speak a apresentação. Eu come de Wien, e eu estou feliz em estar aqui em Brasília. Ok, graças. Aqui é uma linda menina. Fala seu nome. Eu sou Gisele, de São Paulo. Já de São Paulo. E você? Só a Dilma, de São Paulo. Aqui as duas aqui. Aline, do Rio de Janeiro. Aline, do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Lucas, de São Paulo. Lucas, São Paulo. Esse já é uma jada aqui. Aline, São Paulo. Aline, São Paulo. São Paulo. Vocês são de onde, Rio de Janeiro? Rio de Janeiro. 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 Beleza. Viu que sorte eu dei? Duas do Rio de Janeiro. Meu Deus.